Gente, eu voltei essa semana para o consultório e recebi tanto carinho aqui. Hoje eu recebi uma cesta que eu vou mostrar para vocês. Essa cesta estava linda, mas eu tive que desfazer porque eu quis lá os linhos ecológicos e tal. Então eu vou mostrar, mas não está tão bonita quanto quando eu recebi, tá? Tem o bambu da sorte, que ela falou com esse arranjo lindo. Esse aqui de cerâmica, que dá para botar uma florzinha de pendurar. Pães artesanais, máscaras que ela deixou para mim também. E ela fez um joguinho americano para eu lanchar. Biscoitinhos, olha que bonitinho. Adorei os potes. Ela é super criativa, talentosa e, conheci hoje, super fofa também e cuidadosa. Obrigado pelo carinho.